Todo dia quando anoitece Você é tão linda É triste saber que é pura miragem E a solidão me ataca então Sentindo saudades começo a chorar Só tenho você em meu coração É triste saber que não vai mais voltar Só uma pequena coisa Que você deixou pode me alegrar Um pequeno anel de brilhante Que começo ver e me põe a chorar Quem der estivesse em seu dedo Que você comigo também estivesse É triste saber que você Somente em sonhos pra mim aparece Que você me amare I É hoje brilhante é triste ver você E sempre saber que ela não vai voltar Minha vida não vale mais nada Eu passo meu tempo todo a esperar Até nosso quarto, nossa casa toda Parece que vive a espera alguém Anel de brilhante, só tenho você Me traga de volta, meu querido bem Só uma pequena coisa que você deixou pode me alegrar Um pequeno anel de brilhante Eu começo a ver e me ponho a chorar Quem der estivesse em seu dedo E você comigo também estivesse É triste saber que você Somente em sonhos pra mim aparece Eu começo a ver e me ponho a chorar A CIDADE NO BRASIL